Relaciona a cerca sanitária e a capital dele, Penetel estabelece um posto temporário no Coloca Membros Síria e Terreno, onde controla o movimento da comunidade, não é pela prevenção da surda da Covid-19. No Néa Rússia, horas 00, Laurencia, fulano março, Penetel, município dele, está com a estrada Síria e a área hera, Tassitolo, Marabia, no Beduco, onde lhe autoriza uma comunidade rússia-município, selo, também a capital dele. Segundo o comandante Penetel, superintendente Euclides Belo Hateten, Penetel está com a dala ne, reta a ordem rússia-comando geral, baseia orientação rússia-governo. O comandante Penetel se pediu e cumpri a ordem mesmo com o comando, onde executa a orientação de mesmo com o governo, hoje, dia 9 da madrugada, 00 horas, dia 8 da tarde, 00 horas, pontualmente, o comandante Penetel se pediu e o posto de segurança tactical Lima, SEGU, Jadi, então, ele pode identificar, querer colocar segurança circunciliar onde bloqueia dalução, onde botate bandas, onde se autoriza uma grande الذia qualquer transporte, onde, depois, não necessário ou seja a��ECAP, está frequentemente. Estamos morrendo até o dia, sim, agora nasまna está só. Então, estamos. Embora ele não iria agora e ainda não aplica, agora há 20 horas a gente aplica no fatim e agora não iria metinar, iria a fatim rua. E então, agora, iria metinar mais contra o fatim, e agora, iria posto, iria não iria a metinar para o posto de segurança, iria a metinar, mas iria aloportar o tanto. Embora iria mirar, iria a metinar, iria o posto de segurança, iria agotar o tempo, iria a metinar, iria a metinar, iria a metinar, iria o posto de segurança, iria a metinar, iria a metinar, iria a metinar. Operação Nebemac Peneteli-Ralau lidera o comandante Peneteli-Município dele, supr-intendente Sefi Henrique da Costa. Napoleão Saver, Clementino Maia, Zeman